Cada benfiquista tem que ter noção do que é jogar pelo Benfica. Ele não joga, ele não entra em campo, mas ele joga pelo Benfica. Ele tem que, quando pegar o cachecol, pegar a camisa dele, ir para o estádio, ele tem que ter noção assim, cara, eu vou disposto a jogar, eu vou disposto a ser a extensão daqueles jogadores de dentro de campo para a arquibancada. Ele tem que ter aquele sentimento de, eu sou o 12º jogador. Se cada benfiquista que existe no mundo, que está no estádio, que está torcendo em casa, assumir esse papel, eu sou benfiquista. Eu não critico a minha equipe, aconteça o que acontecer, mas acima de tudo, como eu falei, eu sou benfiquista. E eu quero que essa mensagem entre no coração de cada benfiquista. Ele chegue lá, ele grite que saia rouco de lá, independente do resultado, porque isso mostra amor, isso mostra paixão pelo clube. Resumido, mostra a grandeza do que é o Benfica e a grandeza que se torna um benfiquista. Porque esse um, ele juntando aos outros, torna um todo muito grande. Eu vou incentivar, aconteça o que acontecer, porque o amor que eu tenho para o Benfica é muito maior. Benfica, o amor da minha vida. 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 Benfica, o amor da minha vida.